Olá amigos e amigas, acompanha Contabilidade TV. Tudo bem com vocês? Hoje vamos falar sobre poupança. Um assunto muito interessante, uma vez que a gente tá aí no fim do ano, o pessoal tá tudo fazendo aquelas promessas, se programando, querendo realizar sonhos no ano que vem, né? Então, se você quer fazer aquela viagem dos sonhos, você tem que poupar, tem que guardar dinheiro na poupança pra poder realizar. Ah, mas eu quero comprar uma casa. Seria interessante você também ter uma poupança, até pra você dar uma entrada bacana ali, né? Pagar menos juros no seu financiamento. Ah não, Léo, eu quero comprar um carro, uma moto. Meu sonho do ano que vem é um carro, uma moto. Também seria interessante você ter uma poupança ali pra poder dar aquela entrada, até que por que não pagar tudo à vista. Então a gente vai falar um pouquinho sobre a poupança, a história da poupança, algumas curiosidades e se tá compensando ou não está compensando e o que fazer aí nesse investimento tão popular no Brasil. E se você quer mais vídeos como esse, faça o seguinte, inscreva-se no nosso canal no YouTube, youtube.com.br Contabilidade TV. Clica no botão vermelho aí de inscrever-se, né? Já são mais de 46 mil inscritos no Brasil inteiro. Tá faltando só você aí. Curta a nossa página no Facebook, que é o facebook.com.br Contabilidade TV. E se quiser, siga no Instagram, arroba Contabilidade TV I. Bom, pessoal, eu vou falar aqui uma breve história da poupança, né? Com uma curiosidade, assim, vamos lá. A caderneta de poupança, ela é uma conta bancária que ela é orientada para pessoas que querem juntar dinheiro, guardar grana, guardar bufunfo, isso aí todo mundo sabe. Todo mundo sabe o que é a poupança, né? E assim, o bom da poupança é que ela pode ser aberta e mantida com pouco dinheiro. Se você é pobre, por exemplo, eu só tenho 100 reais ali, tudo que eu tenho é 100 reais, né? Mas eu quero abrir uma poupança, você consegue. Se você é um milionário, você também consegue abrir a poupança. Então, é um investimento, assim, onde qualquer um pode investir, né? Seja com pouco, seja com muito. As poupanças, elas ficaram conhecidas como cadernetas, porque lá de início, né, eram usados pequenos caderninhos, né? Onde se podia anotar a quantidade de dinheiro poupado e os juros recebidos. No Brasil, Dom Pedro II assinou um decreto, número 2723, lá do dia 12 de janeiro de 1861, que estipulava a criação da Caixa Econômica Federal e da caderneta de poupança. Então, ali na época do Dom Pedro II, já nascia a nossa Caixa Econômica Federal. Vem pra Caixa, você também vem. E a caderneta de poupança, que, como eu já disse, leva esse nome até hoje por causa que usavam caderninhos. Naquela época não tinha esse negócio de computador, essa modernidade toda de hoje em dia, né? E assim, essa tinha como objetivo captar os recursos que as classes mais pobres tinham para economizar. Esse tipo de investimento pagaria 6% de juros ao ano. E ficou estipulado que, sob garantia do governo imperial, o dinheiro seria devolvido quando seu dono assim o desejasse. Então, o cara ia lá, aplicava o dinheiro na caderneta de poupança, teria 6% de juros, e se caso ele quiser pegar o dinheiro de volta, está garantido mesmo pelo governo imperial que o dinheiro ia estar de volta. Então, as pessoas ficavam encorajadas, iam lá e investiam na poupança. E ao longo do tempo, assim, surgiram algumas mudanças, né? Como tudo muda com o tempo, nas regras que determinavam o funcionamento da caderneta de poupança. Principalmente em relação à parte do índice de juros pagos, sobre o valor depositado. No dia 18 de abril de 1874, foi assinado um decreto que estipulava que as taxas de juros não seriam mais superiores a 6% ao ano, e que a taxa seria fixada uma vez por ano. Aí teve a primeira mudança. Trouxe para vocês aqui algumas curiosidades da poupança, antes da gente começar a falar se está compensando ou não está compensando investir na poupança hoje em dia. Vamos lá. Bom, a primeira curiosidade é que a poupança brasileira tem mais de 150 anos de existência, e foi criada pelo imperador Dom Pedro II em 1861, como já foi falado aqui no vídeo. Desde a sua criação, ela pagava juros de 6% ao ano, o mesmo rendimento oferecido hoje, né? Garantidos aí pelo Tesouro Imperial. O terceiro item de curiosidade. A poupança foi criada para atender as camadas mais pobres da população do Brasil Imperial. Tem, por fim, receber as pequenas economias das classes menos abastadas. Assim dizia o decreto de Dom Pedro II. A quarta curiosidade. Em 1871, foi criada uma lei que permitia aos escravos, gente, aos escravos depositar dinheiro na poupança, por meio de doações, heranças ou renda proveniente de algum tipo de trabalho. A quinta curiosidade é, a correção monetária foi criada em 1964, que era uma forma de proteger a poupança da inflação. A aplicação passou a pagar a correção mais a taxa real de 0,5% ao mês. A sexta curiosidade é, durante os anos de inflação galopante, que é aquela inflação maluca, onde o preço sobe todo dia, né? Naquela época aí que você ia no mercado. É mais na época dos nossos pais, onde você ia no mercado, por exemplo, comprar uma caixinha de leite, estava lá, vamos supor, supondo, né? Um real. Um real. Ou melhor, um cruzeiro, vai. Na época do cruzeiro lá. Um cruzeiro. Aí você voltava daqui meia hora depois, estava dez cruzeiros. A mesma caixa de leite. Depois você voltava daqui, no dia seguinte, vai. Já estava mil, né? Então era uma inflação galopante. Isso que era inflação galopante. E aconteceu muito aí na década de 80, né? Daí, a correção monetária da poupança deixou de ser mensal e passou a ser diária, né? Por causa que toda hora ficava ali alterando os preços, sempre para mais, sempre subindo. Foi então que as poupanças passaram a ter uma data de aniversário, diria assim. O Banco Central passou a publicar todos os dias o fator de correção para os depósitos mensais. E a sétima e última curiosidade que eu trouxe para vocês é a seguinte. No dia 16 de março de 1990, foi uma data, assim, memorável para muitos brasileiros. Foi o dia do anúncio do Plano Collor, que, entre outras medidas, determinou o congelamento de 80% de todos os depósitos das contas correntes e cadernetas de poupança, que excedessem a 50 mil cruzados novos por 18 meses. Foi aquela época aí que... onde aquele negócio que a poupança é o melhor investimento do mundo caiu por terra, né? Porque foi a época que o governo Collor foi lá, congelou todas as poupanças, ninguém mais podia sacar dinheiro, aquela loucura toda. Pergunta para o seu pai, para o seu avô, ele com certeza viveu nessa vida e sabe como... viveu nessa vida, não, viveu nessa época, né? E sabe como é que foi aí, foi bem terrível mesmo essas aí, né? Então tá, vamos ao que interessa aqui, o mais importante, compensa investir na poupança? Hoje em dia está compensando? Olha, no Brasil, as contas de poupança são historicamente destinadas a pequenos investidores, geralmente ela não concede, não concede uma remuneração muito atraente não, viu gente? Tem como uma das poucas vantagens ela ser isenta do Imposto de Renda e do IOF, né? Que é o Imposto sobre Operações Financeiras. Mas mesmo sendo isenta do IOF e sendo isenta do Imposto de Renda, ainda assim, paga muito pouco, paga abaixo da inflação, então não compensa, não compensa realmente investir na poupança hoje em dia. A caderneta de poupança é um dos investimentos mais tradicionais, todo mundo sabe, né? Se não for o mais tradicional aqui do Brasil, por conta da segurança que ela garante, né? Mas assim, se tratando de investimento, segurança nunca é bom, segurança é sempre sinônimo de baixa rentabilidade. Em economia, funciona mais ou menos assim, quanto maior o risco, né? E menos seguro é o investimento, a chance de você ganhar é muito maior. E quanto maior a segurança, a chance de você ganhar é muito menor, entendeu? É mais ou menos isso. E daí eu trouxe algumas reportagens para poder reforçar o que está sendo dito. Baixa rentabilidade e crise fazem brasileiros fugirem da poupança. Saída de recurso da caderneta no primeiro semestre foi a maior em 22 anos. Os poupadores optam por outros investimentos e retiram para emergência. Então, está aí, né? O dentista aqui, por exemplo, ele decidiu trocar a poupança por CDB, né? Que é um investimento de renda fixa. Beleza? E outra aqui, poupança perde da inflação pela primeira vez em 13 anos, né? É o que eu estava falando para você. Rentabilidade da caderneta foi de 8,7%, enquanto as inflações medidas pelo IPCA ficou em 10,67%. Então, hoje em dia, não está compensando muito, aliás, não está compensando nada investir na poupança, por causa que a inflação está mais alta do que a poupança. Então, você tem um falso ganho. Você tem uma ilusão de que está ganhando dinheiro, mas, na verdade, o seu dinheiro está perdendo o poder de compra na poupança. Então, eu recomendaria você fazer aqui nesse dentista, tentar variar aí, tentar modificar o seu plano, a sua estratégia e investir em outras coisas, né? É mais ou menos isso. E aonde que eu vou investir, Léo? Bom, existem várias alternativas para poupança. Você pode investir no Tesouro Direto, que é como se fosse assim, gente. Eu vou explicar a curto modo o que é um Tesouro Direto. Depois, você pesquisa aí no próprio YouTube o que é Tesouro Direto, pesquisa no Google. Eu vou trazer outros vídeos lá na frente falando sobre o Tesouro Direto. Aqui, é só para dar uma pincelada por cima, né? Tesouro Direto é mais ou menos assim. Você empresta o dinheiro para o governo e o governo vai te pagar uns juros para você sair emprestando dinheiro para ele e lá na frente ele vai te devolver com uma rentabilidade muito maior do que da poupança. Então, o Tesouro Direto é uma opção. Para aqueles mais agressivos tem aí a BMF Bovespa, a Bolsa de Valores, né? Que é renda variável onde você pode comprar ações de empresa, esperar valorizar para depois vender, negocia, enfim. Também não vou falar aqui nesse vídeo porque esse vídeo é sobre poupança. Mas você pode pesquisar por fora do canal e ver que a Bolsa de Valores é uma alternativa muito bacana. Eu aprendi a investir na Bolsa assim. Eu fui lá, pesquisei no YouTube, vi vários vídeos, li bastante. Depois eu comecei a usar simuladores, né? Onde você simula a compra e venda de ações para depois entrar na Bolsa de Valores. Eu digo que compensa, viu gente? A Bolsa de Valores é muito interessante mesmo. Principalmente nessa época de crise, né? Onde as empresas estão em baixa e você consegue comprar mais barato. Apostando que lá na frente fique mais valorizado essas ações e conseguir aí obter alguma rentabilidade, algum lucro aí. Belezinha? Tranquilo? Outra opção aí é a renda fixa, né? Como o dentista fez, ele foi lá para o CDB. Então tem o CDB, tem o CDI, tem vários tipos de renda fixa. É uma alternativa para você também. E o ouro, né? O ouro está aí sempre em alta, né? É um bom investimento. O ouro, pelo menos, você não perde o valor do seu dinheiro. Na poupança você está perdendo dinheiro. No ouro, pelo menos, você consegue conservar o valor do seu dinheiro. É uma alternativa. Beleza, pessoal? É isso, gente. Espero que tenham gostado do vídeo. Se ficou alguma dúvida, mande um e-mail para contabilidade tv arroba hotmail.com Vou ter o maior prazer em responder. E inscreva-se no canal. Compartilhe os vídeos aí nas redes sociais. Dê um joinha. É muito importante para mim. Dê um joinha no vídeo. Compartilhe com seu amigo. Eu sei que a crise está aí para todo mundo. Mas a gente tem que entender de dinheiro. Por isso que eu comecei a trazer esses vídeos de educação financeira. Para a gente começar a entender do dinheiro e começar a realizar nossos sonhos. Porque o nosso sonho não é só passar numa prova do exame de insuficiência. O nosso sonho não é apenas... É também, né? Mas não é apenas isso. O nosso sonho não é apenas ter uma profissão. A gente tem que ter outros sonhos. E para ter outros sonhos dinheiro é muito importante. A gente tem que entender dele dominar o dinheiro e não ser dominado por ele. Então, de vez em quando vou trazer vídeos aí de educação financeira falando sobre isso e eu acredito que vai ser bem legal. Se você gostou compartilhe o vídeo. Dê um joinha e vamos juntos aí realizar nossos sonhos. Que Deus abençoe a sua vida pois se Deus não somos ninguém. Fui!